Presidente Jair Bolsonaro no Twitter falando do caso do estuprador É extremamente lamentável que a nossa Constituição não permita sequer que o maldito estuprador Que abusou de uma paciente grávida anestesiada no Rio de Janeiro A podreza para sempre na cadeia, sem nenhum tipo de privilégio Direitos humanos é para a vítima, esse vagabundo que se exploda E você também concorda com isso? Deixe aí seu comentário, precisamos mudar a Constituição Constituição libertadora já!